Bom, olha só, acho que o torcedor do Corinthians aí pode comemorar, hein? O Willian deve chegar em São Paulo na terça-feira e as informações que eu tenho é o seguinte, o Willian vai jogar com a camisa 10 e Roger Guedes com a camisa 9. Essa é a informação que eu tive agora, que parece que o Willian realmente deu ok e terça está no Brasil. Está aí, torcida do Corinthians!